O que aconteceu no Cotuglibá? O que aconteceu no Cotuglibá? A gente foi morta, depois de uma vez que aconteceu. O processo de investição foi fechado. A gente foi fechado para a gente, a gente foi fechado para fazer o processo de fazer o processo. O que acontece é o processo de fortificação e a evidência é o processo de avançar. O caso não aconteça, está naidade nova. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL